Agora é um momento feliz mesmo, assim, é um... Se você gosta de escrever HTML, é porque você não conheceu ainda o emit. Porque o emit você vai amar, você vai falar, caraca, agora sim. E se você odeia escrever HTML, você pelo menos vai começar a gostar. Legal, vai ser um pouco mais feliz de escrever. O emit, basicamente, é uma extensão que você instala nos seus editores de texto, seja o Atom, o Sublime, o Vascode já veio instalado por padrão, que ele veio depois desses e viu que isso é um padrão de mercado e já deixou lá instalado. Você também pode instalar em DS como Eclipse, Aptana e por aí vai também. PHP Storm, então funciona no mundo todo aí de código muito louco. E é focado para você escrever um HTML e um CSS de um jeito mais feliz. Então, eu vou te mostrar aqui os resultados com HTML nesse vídeo e eu também vou mostrar aí como que você pode instalar, onde você vê para instalar se você não estiver usando o Vascode. Lembra que você está errado, tem que usar o Vascode e o Firefox aí que são os mais legais. Beleza? Na minha opinião pessoal. Então, partiu lá. Se liga só. Então, aqui a gente tem o navegador, na felicidade. Eu vou entrar no site emit.io primeiro. Você vai entrar nesse site, emit.io, top. Nesse site aqui, vai ter a parte de downloads. Se você não está usando o Vascode, você tem que entrar aqui. Se você está usando o Vascode, não precisa. O Vascode já vem instalado por padrão, beleza? Então, se você está usando o Sublime, clica aqui que vai ter o processo de instalação. Aí, sei lá, Marco, mas é sacanagem, eu não sei inglês. Copia e cola no translate e vai seguir sua vida feliz, beleza? Traduz isso aqui. Não deixa de instalar por falta de conhecimento em inglês. É normal, inglês é chato, é difícil, mas como eu disse, aprenda inglês, senão você vai perder muita oportunidade, como eu perdi. Mas repara, olha o suporte. Sublime, Atom, Coda, que é Coda, né? Tá ligado? Eclipse, Apitana, Expresso, Expresso eu não cozei. O Coda eu já usei. Chocolate, sei lá também o que é isso. Mas tem vários aqui, tá vendo? Então, tem alguns que já tem suporte, né? O WebStorm já tem suporte. Pega PayStorm também, por padrão, tá vendo? Então, os que você tem que instalar. Esse é o rolê. Então, vai na felicidade, instala e seja feliz, beleza? Essa é a ideia. Independente do editor de texto ou ideia que você esteja usando. Agora, vamos aqui no nosso editor e vamos tentar entender como funciona. O que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito, vou dar um rename aqui no nosso índex. Eu vou dar um underline old. Old é de antigo, então é o HTML antigo. E vou dar um Enter. E eu vou criar um novo aqui, temporariamente, index.html. Temporário vai ficar o old, né? E vou dar um Enter. Eu quero gerar esse mesmo código aqui que tá do lado esquerdo. Então, eu vou clicar em View aqui, na felicidade. Aí, tem um rolê aqui, Editor Layout. E eu vou dar um split left, que vai dividir a tela do ladinho assim, na felicidade. Vou puxar um pouquinho aqui, um pouquinho mais só até a minha webcam. Top. E é isso. Então, do lado esquerdo aqui, tá o HTML antigo, que a gente gerou. E do lado direito, o nosso HTML. O HTML que eu fiz, que eu vou fazer agora com você com o emit, usando o emit. A primeira coisa que eu quero fazer é a estrutura base, que a gente já tinha feito aqui do lado esquerdo. A base do HTML. Olha como que eu faço a base. Exclamação, Enter. Beleza? Gerou a base. Gerou a base inteira aqui. Deixa eu tirar aqui, vou tirar esse menuzinho aqui, com Ctrl B. Aí, só pra gente ver a tela toda. Aqui ficou um pouquinho em cima da câmera, mas eu tô tomando cuidado. Pode ficar tranquilo. Então, essa é a ideia aqui, tá vendo? Essa é a estrutura que nós temos. Então, se eu vou escrever o exclamação, aqui apagar o código, exclamação, tab, já funciona. Você vai bater cabeça, provavelmente, em algumas coisas. Eu vou explicar em que momento. Se você salvar, tentar fazer isso no arquivo novo. Então, por exemplo, eu vou criar um arquivo novo e vou tentar fazer a mesma coisa. Exclamação, tab, não funciona. Beleza? Repara que ele não tem a extensão aqui, não tá salvo ainda o arquivo. Então, é importante você ter o arquivo salvo como .html. Ou você cria um novo arquivo, sem salvar. É uma opção sua, você que escolhe o seu caminho na vida. E aqui embaixo, tem aqui, ó, Plantext. Você vai clicar em Plantext e escrever HTML e dar um Enter. Aí, uma vez que você já definiu que isso é um HTML, mesmo sem a extensão, você consegue fazer com que o emit funcione. Então, o emit precisa saber que aquele arquivo é da extensão HTML pra ele funcionar. Só esse detalhe. Legal? Eu recomendo que você crie o arquivo e dê aí o comando dentro do arquivo que é .html. Beleza? Qualquer arquivo .html vai funcionar. Não precisa ser necessariamente index .html. Pode ser coisa ou .html. Coisado ou .html que vai funcionar na felicidade. Então, a estrutura base aqui, ó, tá vendo? Que é bem parecida, ó. Ele usa um sistema de indentação só um pouco diferente do HTML, mas o HTML nem incomoda, nem o bar aqui não tá indentado. Mas se te incomodar, você seleciona aqui e dá o tab. Beleza? Aí é a sua escolha. Até deixo assim na real. Nem deixo desse jeito que eu tava te mostrando aqui do lado esquerdo. Top. Mas de tudo que a gente fez do lado esquerdo, o lado direito tem duas coisas diferentes. O TF8 que tá em letra maiúscula, mas tanto faz, beleza? Em letra maiúscula, letra minúscula, vai funcionar de boa pra você. Mas o mais usado aí é o TF com letra maiúscula porque é uma sigla. Acabei vacilando aqui. Então, já me impõe um vacilo. Ele vem com language padrão EN. A gente vai ter que trocar aqui pra PTBR, que o nosso site é PTBR, beleza? E esse meta, name viewport, eu não vou explicar por hora porque a gente não vai entrar na parte de responsivo agora. Se a gente só fala sobre esse meta viewport quando a gente tá na parte de responsivo. Então, eu vou deletar isso aqui que o emit gerou. Não é sujeira isso que ele gera. Isso é muito útil. Nenhum site você faz sem meta viewport. É como a gente tá aprendendo, é melhor eu esperar o momento de usar o meta viewport que eu te explico pra que que serve. Top. E tem um título aqui pra gente trocar. Então, eu vou colocar aqui, ó, Marco Bruno. E se você reparar, eu vou gerar de novo. Vou apagar aqui. Exclamação, tab. Olha que interessante. O foco ali, ó, já vem aqui, ó, exatamente device width, pra tratar o device width. Se você apertar um tab, ele vai pro scale. Se apertar outro tab, ele vai pro content aqui, ó, pro nosso title, beleza? Então, o que ele acha que você pode customizar, querer customizar, ele já sabe que algumas coisas dá pra ele customizar. Que são as configurações do viewport, que eu não vou entrar no detalhe agora. E o title. Então, você vai apertando o tab, ele já vai preenchendo. Isso é muito legal. O emit é bem inteligente. Então, eu vou colocar aqui o Marco Bruno. E eu apaguei o viewport e aqui em cima o pt-br. Essa é a estrutura que nós temos. Agora, eu quero também escrever essa estrutura que tá do lado esquerdo, aqui dentro do conteúdo, beleza? Do nosso body, usando o emit. E dá também. Aí que vem a parte, mano. Isso aqui dá... Ai, dá felicidade. Ó, sente a felicidade. Sente comigo, valeu. Eu preciso dentro do... Criar um header. Só um header. A gente já sabe meio que só criar um header. É meio que a gente já fez isso de forma intuitiva. Você pode criar a tag aqui, né? E já cria a tag de fechamento. Isso é muito legal, mas isso não é o emit. É o próprio editor fazendo pra gente. Aí tem uma opção aqui que é escrever só header, ó. Repara que essa já é uma configuração do emit. Se eu escrever só header e dar um enter, ele gera a tag de abertura e fechamento. Eu não preciso escrever a tag de abertura pra gerar a tag de fechamento. Então, aqui já é o emit. Como que eu sei que aqui é o emit? Ó, vou escrever de novo. Header. Aqui do lado direito, ó, quando aparece a opção que você dá o enter, você tá dando um enter nessa opção que abre aqui. Tá aqui, ó. Emity Abbreviation. Então, é a abreviação do emit. Esse é o rolê. Só que não é só isso. Aí que vem... Calma, Marcos. Não tô tão feliz, né? Não muda tanto assim. Calma, calma que a felicidade vai chegar. Vou dar um ctrl-z aqui no rolê. Eu quero colocar dentro da tag header a img, beleza? A tag img. Então, se você olhar aqui, ó. A gente tem a tag de abertura. E a tag de abertura acaba com o sinal de maior, certo? Depois do sinal de maior, já tem a tag img. Tem uns espaços, mas se você ignorar o espaço, é a tag img, certo? Olha que gostoso. Sinal de maior, beleza? E img. O final não é o sinal de maior? Img. Vai acontecer exatamente o que você tá pensando. Vai criar a tag header. E dentro da tag header, vai a tag img, ó. Beleza? Tag header e tag img. Só que não é só isso. Se a gente olhar, a gente tem a tag header. Dentro da tag header, a gente tem a tag img. Mas não tem nada dentro da tag img. Então, não faz sentido fazer sinal de maior aqui, né? Porque seria dentro da tag img. Eu quero como irmão uma tag nave. Beleza? Esse é o rolê. Como que eu pego o irmão? O irmão é tipo matemática. A gente começa a trabalhar com um pouco de matemática dentro do emit. Mais. Mais significa irmão. Você vai fazer exatamente os elementos irmão do rolê. Então, o img vai ser irmão de quem? De nave. Aí você aperta o enter. E já gerou. Dentro do header, a imagem, beleza? E a tag nave. Vou dar um ctrl z. Ah! Você quer dentro da nave, você quer um A, certo? Que é o link. Você já sabe fazer isso. Sinal de maior, o A. Enter. Girou uma tag header dentro o img e dentro um nave com um A. Mas calma. Calma que a felicidade vai mais longe. A gente não tem um A. Tem cinco tags As. Esse é o rolê. Então, a gente tem que colocar cinco. Multiplicação, a gente representa com esses caracteres malucos do teclado, com exclamação. Cinco. Parece um pouco de matemática. Dá um enter. Então, ele girou. Dentro do header, o img. E como irmão do img, a nave com cinco tag As. É isso aí. Tá feito. Toda a estrutura que a gente fez ali, explicando pra você, agora que você já sabe HTML, você pode começar a escrever com o emit, beleza? Recomendo desde o começo, não tem nenhum problema. Porque aqui você não tá escrevendo a tag e tal. Você tá gerando a tag e você tem que saber quais são as tags pra você gerar o código com o emit. Por isso que eu acho que o emit não atrapalha em nada no aprendizado. Agiliza o aprendizado. Motiva, escreve menos, dá aquela felicidade no coração, beleza? Esse é o rolê. Tá, então é isso que nós temos. Então, vamos lá. Só que aí você tem que modificar algumas coisas. Tipo, eu tenho que colocar o caminho da imagem. Sim, você tem que colocar ali. Você vai ter que colocar aqui assets barra img logo normal. E apareceu uma tag nova que eu não expliquei. E aí que vem uma parte legal. Ele também completa com o mínimo que aquela tag tem que ter, tá ligado? Eu esqueci a tag aqui, eu esqueci o alt. Foi de propósito, mas vamos lá. A tag alt faltou. Como é que eu resolvo isso, então? Então, apareceu aqui. Então, o emit, além de ele nos ajudar a escrever, ele recorda coisas que a gente pode esquecer, beleza? A tag alt é o texto, caso a imagem não seja carregada, em alguns navegadores vai ser mostrado. Mas não só isso. Lembra os leitores de tela? Essa imagem, ela vai ser lida pelo que tá no alt. Então, o valor que tá no alt é uma das coisas que lê. Depois a gente vai evoluindo mais na questão de acessibilidade, beleza? Mas um dos valores que o leitor de tela lê é o que tá no alt. Pra SEO também, sabe a busca do... Oxe, travou aqui. Sabe a busca do Google? Também olha o alt. O conteúdo que tá no alt é importante. Tudo bem que o Google vai um pouquinho além. Ele consegue ler a imagem, consegue entender mais ou menos o que se trata na imagem. Tem alguns algoritmos de imagem ali. Mas aqui a gente já consegue escrever o rolê, ó. Tipo, logo do Marco Bruno. Ou avatar, né? Que é o meu avatar, na verdade. Avatar do Marco Bruno. Então, esse é o rolê. Depois a gente tem um conteúdo aqui, ó. Realmente os textos. Aí a gente tem que escrever. Não tem como fudir, né? Skills, projetos. Depois a gente tem o sobre. Depois, contatos. E por último, download. Você vê. Aí, beleza. Tá bonitinho aqui, né? Tem outra opção que dá pra você fazer. Ah, pô, eu quero usar, Zaza, que eu não... Pô, eu tenho que escrever o conteúdo, deu muito trabalho. Agora eu também vou ter que escrever a tag, né? Tem um outro jeito de fazer. Eu vou apagar tudo isso aqui pra te mostrar. Normalmente eu faço assim. Quando eu sei que o conteúdo vai ser um pouco dinâmico e vai ter atributos diferentes e tudo mais, eu prefiro fazer assim, ó. A, beleza? Escrever uma por vez. Eu quero, no A, o conteúdo do A, eu quero com skills. Mas, além disso, eu quero o atributo, nesse A, que eu já sei que tem skills, language pra deixar o conteúdo em inglês, definir que o conteúdo tá em inglês. Como é que a gente resolve isso? Pra criar um atributo, abre conchetes, fecha conchetes, beleza? E dentro dos conchetes, você define o atributo com o valor. Então, language igual N, beleza? Essa é a estrutura. Agora eu quero definir o conteúdo dentro da tag. A, o bigode, fecha bigode. E o conteúdo, skills. Ctrl, barra de espaço, enter. Então, ele gera a tag com os atributos bases, que é o HF. O HF é mínimo pra a tag A funcionar. Precisa, é obrigatório. E, além disso, a gente colocou a tag language. Então, vamos repetir aqui na linha de baixo. Eu preciso também ir pro projetos. Então, A, abre bigode, fecha bigode, porque é atributo só o HF mesmo. Projetos. Ctrl, barra de espaço. Você aperta Ctrl, barra de espaço no final, beleza? Sempre no final. Vamos repetir aqui de novo, ó. A, abre bigode, fecha bigode, sobre, Ctrl, barra de espaço, enter. Salvou na felicidade, vai legal. A, abre bigode, fecha bigode, contatos, contatos, vai no final, Ctrl, barra de espaço, enter. Depois, mais um, né? A, aí a gente quer um atributo. Abre conchetes, fecha conchetes. A gente coloca aqui, Leng, ops, perdão. Leng igual a En, abre bigode, fecha bigode, download, CV. Ctrl, barra de espaço, enter. E é assim que você gera. Então, tem várias opções dentro do emit. Eu mostrei aqui o básico. Atributo, criar coisas múltiplas, criar coisas dentro. Então, é bem legal. Essa é a base do emit aí pra gente trabalhar. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou dar um Ctrl B pra voltar aqui a árvore aqui de arquivos e vou deletar o old. Vou remover aqui, ó. Delete, move task. Dash. Acho que é dash, né? Delete, aparece o quê? Trash. Acho que é trash que você lê, lixeira, né? Foi mal. E errado aí. Então, esse é o rolê que nós temos. Eu também gosto de um enter aqui, ó. Então, eu coloco. Aí você indenta um pouco do seu jeito. O emit, ele gera uma indentação. Se você não concorda com a indentação, você faz a indentação da forma que você acha mais feliz. Beleza? É importante saber o que você tá fazendo. Se você gerar um código com o emit e gerar um código que você não sabe o que é, seja uma pessoa curiosa, beleza? E vá atrás do conteúdo que você não sabe o que é. Não aceita o conteúdo gerado e fala Ah, beleza. Tá tudo certo aqui esse negócio que eu não sei o que é. Não é assim, beleza? Vai atrás. Corre atrás do rolê. Top? Fechou? É isso daqui que eu queria mostrar nesse vídeo, como funciona a base do emit pra você se virar. Valeu. Obrigadão aí. E bora pro próximo vídeo. Tchau. Tchau.